Cara, eu era bem contra a empresa familiar, hoje eu sou menos, contanto que tu tenha uma governança bem certinha, que tu trate como uma empresa, não como a tua casa. Eu tenho amigos que tem empresa familiar que eles encasam na empresa a mesma coisa. Os filhos saindo na porrada com o pai e foda-se. Ou o pai tratando ele que nem filho, independente da função que ele faz, não deixa a meritocracia agir, usa a meritocracia familiar para agir o negócio. Então isso é zoado. Então o que isso significa? Por exemplo, o Gui é meu sobrinho, como você sabe, eu tenho um amigo meu de longa data que trabalha aqui dentro, a Carla eu já conheci há muito tempo antes, e a gente joga o jogo, a regra é a mesma para todo mundo. O Gui ganha menos que várias outras pessoas aqui dentro, o Gui tem menos participação de vários outros sócios, o Gui tornou sócio depois do Daniel, então a gente, por quê? Porque a regra é a mesma, para todo mundo. E o fato do cara ser familiar, ser amigo fora daqui, é só uma coincidência, não deve ter influência. Então a gente tenta criar a estrutura de gestão para essas relações serem coincidências e não influências diretas no que o cara faz aqui dentro. E aí E aí E aí E aí E aí